É hoje a gente toma cinco bocas de uma vez Fuso tá ok, a glock tá ok, a pistola ok, a R tá ok Se os alemão tentar, vai tomar só desentende Se os alemão tentar, vai tomar só desentende Sai parada de louco, rapaz, peixando o rio do fumo, tamo junto Se os alemão tentar, vai tomar só desentende Vai tomar só desentende Se vim aqui na alta, vocês vão se arrepender Se vim aqui na alta, vocês vão se arrepender Vocês vão conhecer os verdadeiros BTB Vocês vão conhecer os verdadeiros BTB Se vim aqui na alta, vão ouvir só rajadão Se vim aqui na alta, vão ouvir só rajadão Vocês vão conhecer os soldados do peixão Vocês vão conhecer os soldados do peixão É hoje a gente toma cinco bocas de uma vez Hoje a gente toma cinco bocas de uma vez Fuso tá ok, a glock tá ok A pistola ok, a R tá ok Se os alemão tentar, vai tomar só desentende 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 Sai parada de louco, rapaz, peixando o rio do fumo, tamo junto É, 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 é Se virem aqui na alta vocês vão se arrepender Vocês vão conhecer os verdadeiros BTB Se virem aqui na alta vão ouvir sorrajadão Vocês vão conhecer os soldados do peixão Vocês vão conhecer os soldados do peixão É a gente que tá Sai para o Brasil do lugar Vamos prestar no Rio do Fundo, todos juntos É a gente que tá